ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Supremo Tribunal Federal decide suspender eleições para governador no Amazonas. TRE diz que prejuízos com a suspensão passam dos 3 milhões de reais. Na sede do governo, Davi Almeida desmarca compromissos, mas continua no cargo. E na Assembleia, deputados querem eleições indiretas. Você vai ver ainda, disputa pelo controle do tráfico causa pânico em moradores da Zona Leste da capital. 29 de junho, fiéis católicos participam de procissão em homenagem a São Pedro. E a expectativa para o jogo de logo mais entre Santos e Iranduba pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski de suspender as eleições para governador aqui no Estado não devolveu o cargo a José Melo. O deputado Davi Almeida continua no poder e as eleições diretas estão suspensas. Na sede do governo, movimentação, mas tudo dentro do normal. O governador interino Davi Almeida não participou dos compromissos marcados para hoje, mas a agenda foi mantida sem a presença dele. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, Davi Almeida continua no cargo de governador. A decisão do STF suspende apenas a realização de novas eleições até o julgamento dos embargos de declaração feitos pela defesa de José Melo e Henrique Oliveira no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão liminar suspendeu a execução do acórdão do TSE que caçou o mandato de governador de José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira do Solidariedade por compra de votos e determinou novas eleições. Para este cientista político, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski que dá o direito de defesa a José Melo e Henrique Oliveira. Segundo ele, novas eleições não poderiam ter sido convocadas sem que todos os recursos fossem julgados. Está tudo nos tribunais a decisão sobre os rumos e o governo do Amazonas. O outro aspecto é político. Você não sabe quem é o governador. Pode mudar daqui a um mês, como mudou recentemente. E também o aspecto econômico. Isso tem impacto na economia, porque cada governante tem uma forma de gerir os recursos. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não se manifestou. Já o TRE manteve até amanhã de hoje o planejamento para as eleições. A direção chegou a reunir com representantes de partidos para definir a ordem da propaganda eleitoral. Mas recebeu um comunicado oficial hoje à tarde sobre a suspensão das eleições. A preocupação agora é com as despesas. Três milhões de reais já foram gastos. E o TRE pode pagar multas se cancelar alguns contratos. Fornecedores diárias, horas extras de servidores. E nós temos mais três milhões e meio empenhados. Então, quando eu falo empenhado, é que a contratação já está praticamente sacramentada. Caso nós não honremos com essa contratação, nós vamos pagar multas. Então, já tem um valor vultuoso envolvido nessas eleições. Alguns candidatos que concorriam às eleições suplementares chegaram a se manifestar pela internet sobre a suspensão do play. Isso faz parte da luta, da resistência. Chegamos até aqui juntos, lutando contra essa crise. E nós vamos vencer essa crise. Não percam a esperança. O fundamental é a reconstrução do nosso Estado. Mas cedo ou mais tarde, isso terá que acontecer. Na Assembleia, os deputados não trabalharam hoje. Compensaram a sessão dessa quinta-feira. Mas a decisão deve repercutir aqui também. Porque o presidente da casa, deputado Abdala Fraschi, do PTN, entrou com um pedido para que o Estado tenha eleições indiretas. Ele foi negado, mas os deputados recorreram ao STF. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a manifestar um parecer favorável. O que não significa que o Supremo Tribunal Federal vai ter o mesmo entendimento. Mas se as eleições indiretas forem convocadas, os 24 deputados decidem quem governa o Estado. O recurso da Assembleia deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal antes do recesso do Judiciário, previsto para começar dia 5 de julho. Agora vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que acompanha as informações no TRE. Boa noite, Mariana. Alguma novidade agora, nesse final de tarde? Olá, Marcela. Muito boa noite. Hoje, quinta-feira, por enquanto, não há mudanças. A decisão do Supremo Tribunal Federal continua valendo a respeito da suspensão das eleições para governo do Estado aqui no Amazonas. Mas vamos ver o que vai acontecer amanhã em Brasília, porque pode ou não haver mudanças. Quem explica para a gente é o secretário-judiciário do TRE Amazonas, Valdinei Albuquerque. Muito boa noite, secretário. Dependendo do que acontecer amanhã na capital federal, poderemos ter mudanças? Exatamente. Nós estamos cumprindo a decisão do ministro Lewandowski de suspensão das eleições, mas amanhã, talvez, o cenário político pode sofrer alguma alteração. Estamos esperando para ver o que vai acontecer. O que deve acontecer amanhã em Brasília? Amanhã tem uma sessão extraordinária no TSE, às 9 da manhã, e outra sessão extraordinária no STF, ao meio-dia. E, a depender do caso, pode vir ou não alguma novidade dessas duas sessões plenárias. Agora, recursos já foram investidos, viu, Marcela, do Tribunal Regional Eleitoral nessas eleições? O Tribunal se preparou para fazer essas eleições suplementares. Quanto que já foi investido e que já foi perdido, na verdade, não é, secretário? É, da estimativa de mais ou menos 17 milhões de reais que seriam empregados nesta eleição pelo Tribunal Eleitoral do Amazonas, já foram executados cerca de 6 milhões e 400 mil reais. Quase 6 milhões e meio em que tipos de serviços? Em contratações de empresas de transporte, transporte de urnas, em materiais gráficos e pessoal, com viagens, com diários, com transporte aéreo e fluvial. Por enquanto, por conta dessa decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas paralisou os trabalhos nesse processo eleitoral? Paralisamos. Os prazos processuais estão suspensos e os trabalhos de eleição estão suspensos até a segunda ordem. Tá certo. Então, se manter essa decisão do STF, e então o atual governador Davi Almeida, do PSD, continua governador do Estado até as eleições de outubro do ano que vem? Exatamente. Se nada mudar, o Davi Almeida permanece no governo do Estado até que assuma o próximo governador nas eleições de 2018. Secretário, muito obrigada pelas suas informações. Tá aí então, Marcela. Essa insegurança política é o que ronda o Amazonas e que está repercutindo em todo o país. Vamos ver se teremos novidades amanhã. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo, lá do TRE, aqui no Aleixo, em instantes. Logo mais em Irandu, Irandu, Baixantos, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. E ainda a gente mostra que depois do tiroteio, no fim de semana, no Zumbi, quando uma pessoa morreu, os moradores ainda estão assustados. Já, já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.